Eu não sei o que você falou, quem é um Caracá? Ah, o Palmeiras e Santos? Palmeiras e Santos não jogam, né? Por quê? Mas a gente fez esse Caracá principalmente porque é hoje a disputa pela vice-liderança, né? O Flamengo praticamente campeão. Então hoje, Santos e Palmeiras muito próximos aí na tabela, podem ser os vice-líderes até o fim do campeonato. Então, muito se fala sobre o elenco do Palmeiras, sobre o time do Palmeiras ser o melhor, mas aqui a gente fez uma brincadeira. O Caracá dos times bases de Palmeiras e Santos e como os jogadores estão no Bola de Prata. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o Everton e comparar ele com o Everson, concorrente no gol. Só o Campeonato Brasileiro, tá valendo? Só o Brasileirão, tá? Então, lembrando que Bola de Prata... Ah, que ele foi campeão ano passado, campeão não sei o que. Que é o desempenho nessa competição. Nessa é importante, né, Ricardo? Mesmo repetitivo, é importante que a gente detalhe. É o brasileiro que cada um faz, não o nível do jogador na carreira toda. Outras competições também, não importa o passado. O Campeonato está respondido. É. A gente tem o segundo melhor goleiro, então é o Everton. É, mas a diferença de pontos também não é muito grande, né? Então, o Everton só meio ponto atrás. Então, a gente podia falar que a briga era boa. Quem você vai colocar lá, então? Então, acho que... É o Everton, né? O que os amigos aqui do estúdio acham? O Everton ou o Everton? É, ô meu Deus. O Everton ou o Everton? O Everton ou o Everton? É difícil falar rápido. A diferença é grande. A diferença pra mim, no campo, é acima de meio ponto. Aí, o Everton. O Everton, se não é o melhor, está entre os dois ou três melhores goleiros do brasileiro. Armarro. O Everton. Renan. O Everton. O Everton. O goleiro, o Everton. O lateral direito não seria nenhum nem outro pra mim. Parar. É. Marcos Rocha ou Vitor Ferraz? Eu acho que os dois estão abaixo. Segundo melhor lateral direito. Na verdade, o Marcos Rocha está abaixo do que ele já jogou recentemente. Sim. E o Vitor Ferraz está acima do que ele jogou na temporada passada. É. Jogou bem no sábado. E significa? Significa que o Pará, que é o melhor, mas não tem número de jogos. Não, é verdade. O Pará é só. O Pará tem jogado bem. É. O Pará tem jogado, sim. É que aqui a gente pegou... Não conta do que... Significa que o Pará. O Pará não tem o mínimo de jogos, não tem uma pontuação, então a gente preferiu colocar o Vitor Ferraz, que tem uma pontuação. Então, para comparar dois jogadores que tem pontuação, a gente usou o Vitor Ferraz. A temporada do Vitor Ferraz, para mim, esse ano é superior. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Vitor Ferraz, então. Você. Ok. Vitor Ferraz. Lógico que não. Gomes e Lucas Veríssimo. Marcos Ferraz. Marcos Ferraz. Marcos na minha boca. Bota os dois lado a lado. Gomes. Aí a disputa é muito difícil. Porque o Veríssimo, para mim, está entre os melhores zagueiros do campeonato. O Veríssimo. O Veríssimo? Sim. Está. Olha a diferença dos dois. 0,12 ponto. É pequeno, hein? Um é melhor, primeiro colocado, e o outro é o sexto. Então, a briga pela zaga hoje no Bola de Prata, ela está muito intensa. A gente tem jogadores, os 10 primeiros colocados, qualquer um deles pode ser um dos dois melhores zagueiros até o fim do campeonato. Então, o Lucas Veríssimo, sim, está na briga. Mas é o Gustavo Gomes, né? O melhor zagueiro? Veríssimo. Se é o melhor zagueiro, tem que estar, né? Gomes. Veríssimo. Gomes. Tá bom. Um voto para o Veríssimo. Vitor Hugo e Gustavo Henrique. Mas, peraí. Não dá para botar o Veríssimo e o Gomes juntos? É cara a cara, não é melhor. Isso. Acabaram com você, Renan. Já era, Renan. É a minha, Renan. É volante. É volante, é volante, Ricardo. Se eu continuar com o meu critério, é Gustavo Henrique. Quinto melhor zagueiro. Gustavo Henrique, mas aí também não animou muito. É, o Vitor Hugo não está tão bem assim no campeonato. Décimo sexto melhor zagueiro. Não animou? Não. Cadê a primeira? Acho o Luan Pérez melhor que o Gustavo Henrique, mas Gustavo Henrique. Luan Pérez é igual ao Pará no teu número de jogos, é o mínimo, né? Gustavo Henrique. Por enquanto, Bola de Prata está indo dentro do que a gente imagina também, né? É, e eu? Jogo Barbosa e Jorge. Felipe e Jonathan. É. Também não é um pouco mais. É, mas aí, pô, tá aqui, ó. Melhor lateral esquerdo e Diogo Barbosa. O Diogo é o terceiro na lista? O Diogo é o terceiro da lista? Que mostra que está feio. Lá atrás esquerdo, sim. Mas quem é o segundo aí? O segundo é o Reinaldo, Kingnaldo. O Caio Henrique está abaixo ali dos... O Caio Henrique está muito próximo, é um dos melhores, mas está mais para baixo, sim. Eu acho o Caio Henrique melhor que os dois hoje. Eu também. Eu acho. Não, mas agora é Diogo Barbosa e Jorge. Ah, tá bom, mas eu estou falando aqui, cara. Deixa eu falar. Eu voto, como o Pratos votou no Pará, eu voto no Felipe e Jonathan. Não, mas eu voto no Caio Henrique. É Diogo Barbosa e Jorge, vocês querem votar que não está, né? Tá bom, vai. Eu voto no Jorge. Jorge. O Reinaldo está aí no meio, vocês não vão votar? Não, é. Não. Vamos votar. Felipe Melo ou Pituca? Vamos lá, os primeiros volantes agora. Se fosse em outro momento, acho que eu votaria no Pituca, hein? É, se fosse no primeiro turno, né? Pituca jogou demais, mas agora é Felipe Melo. A excelência está pequena aí, hein? Vocês vão em quem? Pituca. Pituca. Renan? Pituca. Você falou Felipe Melo para mim agora? Felipe Melo. Você decide, cara. Eu iria de Felipe Melo também. Tá bom, Felipe Melo. Vamos de Felipe Melo. Você ou Carlos Sanches? Eu não posso votar nessa. Os caras ficam falando que é parecido, mas vou ser sincero com você, o Bruno Henrique é mais bonito, viu, cara? É, eu sei disso, mas vou fazer o quê? Minha mãe não acha. Eu sou seu amigo, eu sou seu amigo, fala a verdade. Bruno Henrique, aí a disputa é boa, mas eu sou de Carlos Sanches. É uma diferença pequena entre eles ali, né? Aqui não, olha lá. Os dois muito próximos, o Bruno Henrique é o volante com o maior número de gols do campeonato, nove agora. O Carlos Sanches tem muitas assistências, também é um dos melhores jogadores do campeonato. Foi o que eu falei já, 0,02 só atrás do Gerson, pode entrar nessa seleção, qualquer um dos dois, na verdade, pode entrar nessa briga pela segunda volância, como diria o outro. O Carlos Sanches é o sétimo melhor jogador do campeonato, o Bruno Henrique o décimo melhor do campeonato. Eu sou Sanches não pelos últimos jogos, mas pelo campeonato inteiro. Bruno Henrique. Você é do contra, hein, cara? É, sempre, né? Não, o Sanches, ou ele joga muito bem, joga muito mal. Acho o Bruno Henrique mais regular que o Sanches. O Sanches até em muitos jogos decidiu mais que o Bruno Henrique, mas pela regularidade do Bruno Henrique. Você, Renan. Eu não gosto do Ricardo Spinelli, então vou no Carlos Sanches. Que isso. Você, Mario Marcos. Claro que eu dei uma invertida em você, Jorge. Bruno Henrique, tá empatado, você decide. Ah, é o Bruno Henrique, né, pô? Bruno Henrique. Meu sósio. Dudu Marinho, pode colocar o Dudu? Não, pode colocar, vai. Ah, como é que estão os dois jogadores? É bom mostrar aqui como é que estão a situação deles no campeonato. Ah, muita brincadeira. O Marinho, o Marinho. Não é o Marinho, é Marinho. O Marinho joga no Fortaleza. Então, ó, o Dudu, agora ele deu uma caída no campeonato. Ah, mas só de brincadeira. Ele tá como o segundo melhor, segundo atacante. Ele é o sexto melhor geral. Até a rodada passada, ele era o terceiro melhor geral. Então, caiu alguns pontos aí. Muitos flamenguistas reclamando que o Everton Ribeiro não tá na seleção. Queriam ele no lugar do Dudu. Não, pode colocar. Tá muito próximo. Pode colocar, pode colocar. O Pratos queria votar em outro. Bom que a gente nem votou, né, Luciano? Queria votar no Marinho? Você, democraticamente, deixando ele votar. Parabéns, Luciano. Você foi muito bem. Quem agora, Scarpa e Jamota. Jamota? Scarpa? Scarpa, né? Scarpa. É, mas olha... Jamota jogou bem no sábado. E o Scarpa nada bem. É, exato. Scarpa. Olha lá. Como é o campeonato, Scarpa. E não a última rodada. Zé Rafael Soteldo. Pode colocar o Soteldo. Vamos ver primeiro os números. Quer jogar direto para o Soteldo? Não, não, não. Bota os números aí, mas... São posições que não tem muito que... Então, Soteldo obriga hoje. São posições diferentes, né? São posições diferentes. Soteldo hoje é o principal candidato pela primeira revelação. Carinhosamente, chama de Soteldinho. Bota o Yefrensson. Soteldinho da Baixada. O Ricardo nem explicou a pontuação do Soteldo. Já cortaram o Ricardo. É, então, estou tentando falar aqui que ele é o líder hoje entre os concorrentes pelo prêmio de revelação. O Soteldo, Soteldo. Agora nós temos uma briga da centroavância. Sacha. Sacha e Deivin. Essa briga é boa, hein? Sacha. Ótimo, mas a temporada do Sacha é muito boa. Sacha, coletivamente, é um dos melhores jogadores do campeonato. E está fazendo gol. Coletivamente. E está fazendo gol. Sacha. Sacha. Fechou, então, no Sacha. E agora os técnicos. Aí não tem nem comparação. Tem comparação para vocês? Lembra que a gente tem o ranking dos treinadores também. Jorginho. Jorginho, para você? Para você. Sampaoli. Sampaoli. Para você, Renan? Sampaoli. Sampaoli. Para você, Ricardo Spinelli? Sampaoli. Sampaoli. Não ia, Pratos. Não ia, Pratos. Aí está feito. Vamos dar aquela girada só para ver como ficou. Lá do começo. Everton, Vitor Ferraz, Gustavo Gomes, Gustavo Henrique. Dupla de Gustavos ali, então, ficou. Jorge, Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, mais um Gustavo. Gustavo Scarpa, Jefferson Soteldo, Eduardo Sacha e Jorge Sampaoli.